A conta de luz vai ficar mais cara a partir de hoje. O aumento é por causa da mudança na bandeira tarifária, que mudou de amarela, aliás, mudou para amarela, depois de dois anos da bandeira verde, que é livre de cobrança extra. Para economizar na conta de luz, é preciso saber quais são os vilões da energia dentro de casa. Augusto mostra nessa planilha os campeões do consumo de energia elétrica. Lá no topo, o ar-condicionado. Bom, o ar-condicionado é realmente o vilão de todas as residências e, quando se fala em empresa, esse consumo é bem maior. De acordo com uma planilha que foi elaborada, um gasto aproximadamente de 8 horas com o ar-condicionado ligado varia entre R$ 128 a quase R$ 200, isso dependendo da capacidade do ar-condicionado, que pode começar em 9 mil BTUs até 14, que é a média das residências. Agora, o Augusto vai dar dicas para a gente de como economizar. Ele é presidente da Associação Brasileira de Consumidores de Energia Elétrica. Augusto, então, estou vendo ali, Isaiudo vai até mostrar para a gente, tem o número 24 no ar-condicionado. Por que desse 24 para economizar energia? Esse 24 é a temperatura para a qual o ar-condicionado vai elevar o ambiente. Então, quando você vai ligar o ar-condicionado, se você colocar 17, por exemplo, ou 16, que tem alguns que partem até de 16, até ele chegar no 24, ele gasta a mesma quantidade de energia que ele gastaria se ele tivesse ajustado para 24. Ou seja, se a temperatura que você deseja é 24, coloca na partida do ar já os 24. Dicas de economia de energia elétrica são bem lembradas por conta do anúncio da ANEEL sobre a volta da bandeira tarifária amarela neste mês de julho, o que faz com que cada 100 kW custe R$ 1,88. Isso foi justificado pelas chuvas abaixo do esperado e o aumento do consumo no período. E na cozinha tem também alguns vilões. A gente começa falando do forno elétrico. De acordo com os especialistas, é mais vantajoso para o consumidor optar pelo a gás. Já se a dúvida for entre usar o forno elétrico e o micro-ondas, esse aqui ganha. Ele é mais vantajoso. Falando de fogão, nesse formato aqui, que tem o uso da energia e do gás, ele acaba sendo mais vantajoso. Mas se for por indução, aquele que você coloca a panela aqui em cima direto, esse tem um gasto aproximadamente de R$ 68,00 se você usar uma hora por dia. Agora a gente fala dos grandes vilões. E aí, vem aqui para o senhor mostrar para a gente novamente. Geladeira e também freezer. A gente começa dando uma dica de como ver se a geladeira não está gastando energia. Como é que é? A geladeira, ela começa a desperdiçar energia pelo passagem de ar através da porta. E uma maneira simples de testar é colocar uma folha de papel entre a porta e a base da geladeira e tentar tirar. Se ela estiver agarradinha, dura, para sair, é sinal que não está entrando do ar ou perdendo ar na geladeira, perdendo calor. Se ela estiver saindo, mande trocar a borracha porque você está perdendo dinheiro com energia elétrica e não está esfriando o que precisava esfriar. Hoje, você já tem a geladeira com freezer nela, que o freezer não precisa ser tão grande. A gente já descobriu isso a partir da época de 2001, que a gente descobriu que tanto freezer em casa era desperdício de energia. O chuveiro elétrico continua sendo um gastador dos grandes. Os de 4.500 a 5.000 watts, ligados meia hora por dia, resultam no gasto médio de R$ 70 a R$ 80 por mês. O disjuntor, que foi dimensionado há 20 anos, 15 anos atrás, não suportaria um chuveiro atual. Máquinas de lavar não têm tanto gasto se forem utilizadas com a capacidade de roupas recomendada, nem menos, nem mais. E por último, o ferro de passar, 12 dias por mês durante uma hora, equivale a uma média de R$ 7. Agora, se ligar todo dia... Não é preferível não ficar ligando o ferro toda hora. Na hora que você liga ele, ele consome muita energia.